Meus queridos amigos, tudo bom? Eu sou o Guixão, todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, meus queridos, no vídeo de hoje estamos aqui no Pokémon Doido para darmos início a mais um vídeo. Cara, eu gostei tanto desse cenáriozinho aqui, eu vou ficar aqui gravando meus vídeos, mano. Antes de começar, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição ajuda bastante aqui no meu trabalho e vamos lá. Cara, nesse episódio que vocês vão assistir aconteceu muita coisa, cara, mas muita coisa boa, mano, coisa boa, tá? Eu fico muito feliz nesse episódio, eu quero dizer que vai rolar um sorteio, tá? Vai rolar um sorteio, eu vou explicar para o final do vídeo. Então assiste o vídeo, fica aqui com a gente que eu te garanto que nós vamos fazer um sorteio de um camuobo. Como eu consegui esse camuobo, tu vai ter que assistir para ver. Cara, aqui nessa parte eu comecei a dar uma caçadinha depois de conseguir meu Wobbuffet, que é muito importante, cara, você conseguir o Wobbuffet no começo, que ele vai agilizar totalmente o seu game, tá bom? Se você está começando aqui no Pokémon doido, me chama se eu estiver online, que eu te ajudo a fazer a quest do Wobbuffet. De boa, cara, é só me chamar que eu te ajudo, tá bom? Depois de você conseguir o Wobbuffet, cara, o jogo vai mudar totalmente para você, você vai conseguir huntar onde você quiser. Cara, é maravilhoso esse Pokémon, esse Pokémon é maravilhoso, mano. É maravilhoso esse Pokémon. É maravilhoso esse Pokémon. É maravilhoso esse Pokémon. É maravilhoso esse Pokémon. Então, rapaziada, eu acho que isso aqui é uma quest, né? Eu estou caçando aqui com o meu Wobbuffet, vocês estão vendo aí, e eu ganhei uma Kick Machine e uma Punch Machine. Eu não sei para que serve. Isso aqui, ó. Ganhei essas duas coisas aqui. Provavelmente é para evoluir, né? Então, vamos continuar caçando aí. Estou vendo se eu acho alguns lugarzinhos para a gente continuar caçando. E aí Tchau. 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 Até hoje eu não entendi muito bem esse sistema ainda Uma Mega Stone aleatória de iniciante Charizard vai no Sour Blast Toys e Amphoros Um Pokémon da Mega Stone Com Puppy Power, eu não sei o que seria isso E a Outfit Kit Vamos comprar aqui Vamos ver o que vem aqui Pra gente poder ver na prática Vem aqui na bagzinha Vem coisa pra caralho Meu Deus Vem muita coisa Eu não vou ativar por agora Sem Mastery Ball Box Ah, isso aqui a gente abre pode vir em bola aleatória Ah, tá Entendi, eu vou abrir algumas aqui, cara Vou abrir tudo de uma vez O que vocês acham? Vou abrir só algumas, vai Vou abrir só algumas pra saber o que elas fazem Que é 6.5x, os abrem em Ghost and Poison Types Psycant Dark Hum, então tem chance maior Então vamos abrir tudo, vai Calma aí, deixa eu só abrir todas aqui Vamos ver se vai vir alguma que nos interessa Eu vou tentar caçar um pouquinho lá no Charizard Vamos ver Porque a galera falou assim Ai Guiz, caça lá que lá é o melhor lugar pra começar upando Eu estou nível 95, não estou em nível tão alto Vamos ver aqui Beleza Essa aqui, usada em Fire Types Então vai ser interessante lá no Charizard Caso apareça algum Shiny Essa aqui é utilizada em Fight Normal, 1 de Fire Types Ok, maneiro Psycant Dark, Ninja View Essa aqui é o que? Usada em Ground e Rock Essa aqui é em Bug e Grass Ah, entendi Então beleza Beleza, beleza, maravilha Ah, entendi O que que é esse Puri Power, galera Que estava ali na box Vou mostrar pra vocês aqui Tudo que está aqui você consegue por dinheiro no jogo Eu entendi, né O ADM disse pra gente que, ó Os consumíveis É isso aqui, ó O Puri Power Especialmente garantindo que Dope o dano do seu Pokémon Você pode trocar, cara Isso é muito maneiro, cara Dá pra gente trocar Tipo, dá pra gente trocar Essa habilidade, sei lá No meu Abafete Se eu quiser Tá ligado? Isso é muito maneiro Então isso possibilita nossas trocas Gostei muito, cara Gostei bastante, mano Gostei bastante Tem outra mecânica também Certo? E pro que o ADM mesmo explicou Pra gente poder transformar um Pokémon em Mega Nós temos que ter a Mega Stone dele, né E a minha veio do Charizard Eu gostaria só de dar um disclaimer aqui, cara Que Pokémon Shiny não vira Mega ainda Então eu tento Eu cometo esse erro mais pra frente Vocês não entenderam por quê? Coisa boa, coisa boa Pra conseguir ele, cara A gente tem que capturar um Charizard Então esse é o objetivo desse vídeo Vamos conseguir o Charizard Vamos em busca do nosso primeiro Mega E aqui, ó Nós temos o Auto Mega E o Auto Revive Eu vou ativar os dois, cara E se você está no modo Revive Automático Fast Call Sempre que clicar Irá reviver o Pokémon Maravilha E eu vou ativar o Auto Mega Boa Assim que o Pokémon ser da ball Ele sai como Mega Isso pra mim Porra Eu esqueço sempre, né Vocês veem aí nos outros vídeos Eu sempre esqueço de fazer o Pokémon Mega Aqui não vai rolar isso Certo Compertando também o nosso kit inicial Vamos falar sobre os Eggs, né Ao usar um Egg A gente pode ganhar algumas coisas aqui, né A gente pode ganhar o Egg Ploud, né Que é S+, ó Os melhores que podem vir aqui ao rolar São esses três Se eu não me engano Esse aqui é um Shiny Exploud Um Shiny Sablar E um Shiny Agron, tá bom Shiny Machamp E Shiny Sars São Tchirgot E estão inclusos nesse banner Tá, então você pode ter a história De conseguir aquele lá Que a gente testou no tutorial, cara E esse aqui é o Camuobo Né O Camuobo É o Abafete camuflado Que você consegue um Um Shiny Camuobo Um Shiny Shifed E um Shiny Sceptile O Shiny Machamp E o Shiny Sartre Também Que é um Tier God Estão exclusos nesse banner Vamos rodar? Eu gosto Eu gosto de tentar a sorte Vamos tentar o primeiro Nós ganhamos um Shiny Monkey Parabéns, gostoso Obrigado, obrigado Tentar de novo Uma Shiny Nidoquim Não conseguimos os melhores ainda Um Shiny Charizard Aí sim, hein Ô, então dá pra gente usar o Charizard, cara Ah, cara Aí dá pra gente usar o nosso Charizard E fazer ele mega Aí eu hypei, hein Aí eu gostei Aí eu gostei Vou pegar ele lá Cara, o nosso Shiny Charizard Veio com 76% de perfeição, cara E eu vou tirar aqui o Führer Né Meu Führer tava precisando somente Pro Fly E vou equipar o Charizard, cara Aí está, mano Nosso Shiny Charizard Nós conseguimos fazer ele mega, né Ele já está em forma mega? Ele está em forma mega? Eu vou usar nele É assim que usa? Não, não é assim que usa Eu tenho os Anabal Como que é o Usur Pra fazer ele mega? Acho que eu não entendi ainda Eu acho que ele já está mega? Não sei Cara, vamos lá Eu tive sorte de tirar logo o Charizard, né Que era um Pokémon Que eu ganhei a Mega História No meu kit, cara E também, mano Não é Paytune isso aqui, cara Isso aqui, se eu não me engano Ontem, né Eles entregaram três kits inicial Em evento Então vocês conseguem isso aqui de boa, galera Não precisa pensar Ai, é Paytune Não é, cara Isso aqui é só você vir aqui E jogar o jogo mesmo Que você consegue Tá bom? Vamos abrir nossos Lucky Eggs Vamos lá Eu vou abrir o de baixo agora Eu abri três no de cima Eu vou abrir o de baixo Vamos lá Eu vou rolar esse aqui pro de baixo Ué, tá traguetando, né Calma aí Deixa eu ir pro CP E desativar o macro aqui, ó Aí, beleza Eu ativei tudo Pronto, pronto Vamos abrir aqui no CP mesmo Vamos rolar o primeiro Vamos ver o que vai vir Eu tô com dificuldade de abrir esse chat, cara Esse chat aqui não é pra mim, não, cara É muito difícil abrir isso aqui Aí Agora foi Vamos ver Nosso primeiro aqui Rolar Um Shiny Lapras Ok Vamos ver aqui Outro Shiny Charizard Puta, outro Shiny Charizard Terceiro aqui Outro Shiny Docking Shiny Feraligator Shiny Maruaki Shiny Ritmonchan Ritmon Top Pijote Ninetales Ih, não tenho mais Puta, faltou um pra eu conseguir, cara É, deixa eu só pegar aqui, cara O Coins aqui, ó Vamos abrir aqui, cara Ganhar mais uns Uns Dock Eggs Vamos abrir aqui Vamos ver se a gente vai ter sorte Espero que sim Espero que sim, né Espero que sim Espero que tenhamos sorte Vamos ver Agora é um garantido Né Agora é um garantido Tá certo? Rapidash Vamos dar Segundo o gatinho do banner Aê, Camuobo Boa Ganhamos o Camuobo Cadê o Camuobo? Aqui o Camuobo Calma aí Deixa eu ver o Camuobo Aê, porra O Camuobo De primeira, mano Boa, porra Conseguimos o Camuobo Maravilha, mano Maravilha Deixa eu curar aqui Nosso Camuobo Vamos lá Cara, ele vai ser muito importante No nosso time, cara Vai ser muito importante, cara Muito importante Vamos abrir o restante Tem mais alguns aqui Eu vou no de baixo também, cara Vamos ver aqui no de baixo Vamos ver que nós vamos ganhar Marca Nine Chatu Tenta Cruel Magmar Charizard, outro Polygon 2 Slowbro Sharpiddle E Skarmode Agora, se não me engano É o obrigatório Outro Camuobo Caralho, ganhamos dois Camuobo Boa, ganhamos dois Camuobo Boa, velho Boa, 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 boa Ai, ai, rapaziada Tô aqui com meus dois Camuobo Vamos ver se ele realmente É tudo isso Cara, sério Que bizarro, mano Tive sorte, hein, mano Tive muita sorte Vamos ver se ele tanca aqui, né Na real Eu não sei como esse Pokémon funciona ainda Se é igual ao Obafet antigo Né Mas, mano, olha isso aqui, cara Ele tá derreteu os bichos, mano Bom, vamos fazer uma huntzinha aqui, mano Com esse Camuobo Vamos ver o que a gente consegue arrumar, beleza? Vamos lá É a pena ressaltar que nós vamos fazer um sorteio, né? Desculpa tá atrapalhando o seu vídeo, né? Tô aqui no meio da hunt, hein, já apareceu a hunt pra vocês Pra falar que nós vamos fazer um sorteio de um Camuobo Eu tirei dois Camuobos e um a gente vai sortear, tá bom? Pra você poder participar é muito simples Comenta o seu nick aqui no jogo E é isso Então a gente vai fazer um sorteio lá pro sábado Então fique esperto aí no canal, tá bom? Pra... Pra gente trazer o vídeo pra vocês E eu vou entregar pra vocês pessoalmente Dentro do jogo Fechou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.